Somos desformatados, desajustados, marginalizados Se estivéssemos no medieval seríamos queimados Não há nada de errado conosco O que há de errado é o fato de não nos aceitarem do jeito que somos O que precisa mudar é o pensamento homofóbico de que estamos errados Não existe padrão, certo ou ideal Parem com essa ideia de querer nos matar, nossas resistências Resistimos a todo instante Cada um que morre constante é o enfraquecimento das nossas vivências É preciso aprender a amar o próximo, como ele é Não há nada de errado em nós O que ameaçamos é a mudança O que é isso? O que é isso?